Não derrame só as lágrimas, derrame seu suor Quem está ao seu redor, é quem te contagia Se não quer o seu melhor, não é boa companhia Você vai construindo sua história e tendo suas vivências atuais Você falou que quando você tinha oito aninhos Que ele tocava, cantava pra você ali as músicas que ele tava fazendo Você não entendia muito Hoje em dia, assim, você olha qual o som dele que você mais gosta, assim É bem difícil, né? É bem difícil Porque a gente fala assim, né? A gente fala assim A mãe, o ditado, né? Ah, a mãe não tem filho preferido No fundo tem, né? No fundo não é que é preferido É o que menos dá até a barra, é o mais doce, quem mais se apega Nem em casa é eu, mãe Não é que é o preferido É o filho que você mais, gosto de dizer, tem mais afinidade, sei lá Eu gosto de todas as músicas do meu pai Mas a que eu mais gosto, assim Porque eu tenho uma história com ela, é Pais da Fome Pais da Fome Ela tem várias versões, meu pai já fez ela de todas as formas, né? Acho que tem oito, nove versões, quase dez versões de Pais da Fome Do começo até o dia de hoje de Pais da Fome Então, mas é o Pais da Fome Da hora